Bola pro Eddie Carlos na área, hein? Se arriscou, matou no peito e entregou a bola pro Vitor. Patrick tentou pegar de primeira e pegou muito mal. Primeiro toque na bola do Patrick no jogo, não foi dos mais felizes. No início do jogo o Vitor reclamou do Daniel Amorim, que teria, na opinião ali na hora do Vitor, simulado um pênalti. Carlos na frente com o Luan, é agora, tá na frente do goleiro, bateu! Gol! De Luan, do Atlético! A bola foi escorada pro Carlos, chegou o Luan livre, livre, na frente do goleiro. E aí, foi só fazer a alegria da torcida. De novo, do Patrick, ajeitada de sola do Carlos pro Luan. Ele deu um pequeno tropeção ali quando dominou a bola, conseguiu se recuperar e depois tocou com muita categoria no canto. Rasteiro! O Atlético faz um a zero e o Luan marca o quarto gol dele no campeonato. Um para o Atlético, zero para o Tom Bense. Comemora o Atlético, abrindo o placar no Ipatingão. Colombiano Cardenas toca de novo com o Luan. Danilo Pires. Esse é o Patrick. Tá no chão lá o Patrick. Cruzamento do Luan na área, prato de cabeça. Manda a bola pra fora. Globo, a gente se liga em você. Luan outra vez, tocou na área. Patrick tá no chão, pediu pênalti e o árbitro marca. É pênalti para o Atlético. Aos 22 minutos. Agora o Atlético botou a bola no chão. Entrou na área. O Prato já pegou a bola pra bater. De novo o lance, ó. Patrick dentro da área. Pênalti. E toca o tornozelo lá. Pênalti cometido pelo Coutinho. 23 minutos. Na boa jogada do Patrick pela direita. O árbitro tava muito próximo do lance. E marcou. É o argentino Lucas Prato quem vai pra cobrança. Ele já marcou quatro gols pelo Atlético. Dois deles pelo Campeonato Mineiro. Fez o gol no meio da semana. Contra o Santa Fé pela Libertadores. Goleiro Darley tá tentando desconcentrar o Lucas Prato. Tomou pouca distância. Bateu e é gol. Gol! É de Prato! É do Atlético! Na marca de 23 minutos. Outra vez o torcedor do Atlético tá comemorando. Lucas Prato marca mais um com a camisa alvinegra. Bateu firme. Bateu de chapa. E com força o goleiro caiu pro outro lado. Dois para o Atlético. Zero para o Tom Benci. Esse argentino chegou chegando, né? Já conquistou o torcedor atleticano. Marca o terceiro gol dele no Campeonato Mineiro. Investiu lá no Emerson Conceição. No cruzamento. Jogou pra área. Tentou de cabeça o Luan. A sobra com o Patrick. Ainda dentro da área. Levou pro pé canhoto. Bateu cruzado! Defesaça do Darley. Espalma a bola. Manda pra fora. Ia lá no canto, hein? Grande jogada agora do Patrick. Fez o drible com o pé direito. Bateu forte. De canhota. E bola colocada. O Darley conseguiu espalmar. Veja aí. A câmera colocada dentro do gol. Ainda tinha por ali o Gede Ilson. Se a bola passasse pelo goleiro. Escanteio para o Atlético cobrar. A pressão é grande do Atlético em busca do terceiro gol. De novo investiu no Emerson Conceição. Veio cruzamento 3 do Atlético na área. Corte feito pelo Mazinho. Subiu o Cárdenas. Carlos domina. Cárdenas de novo. Emerson Conceição. Está valendo para o Prato. Levou para o pé canhoto. Está difícil para bater. Tenta girar. Pediu a bola a Josué. Achou o Luan. Todo mundo se apresenta para o passe. Luan outra vez. Mazinho na frente dele. Aí o Luan é obrigado a tocar atrás. Onde está o Josué? Segue com a poste de bola ao Atlético. Danilo Pires. Que bola do volante atleticano. De longe, de longe. A bola foi caindo, caindo. Complicada para o goleiro. Globo, a gente se liga em você. E o Tombense chegando. Lá na direita com o GD Ilson. Cruzamento. Vem para a área. O toque de cabeça do Daniel Amorim. E a defesa do Vitor. Foi chamado para trabalhar o Vitor. Uma boa jogada do Tombense. Numa boa trama. Que resultou na cabeçada do Daniel Amorim. Patrick passou na direita. Cárdenas escolheu o Carlos. Domina na área. Luan de primeira. Carlos bateu. Darley! Espalma o Darley. Trabalha pela primeira vez no segundo tempo. Uma grande jogada do Atlético. Muito bem tramada. Olha lá. Bola de pé em pé. Até o Carlos bater. Buscava o canto. Uma defesa de muita plasticidade do Darley. Luan, Luan, Luan grita o torcedor. Luan, Luan, Luan. Ele mesmo vai bater o escanteio. Bate de pé direito. Bota força na bola. Gemerson de cabeça. E a bola saiu. Passou muito perto. Olha como subiu o Gemerson. O zagueiro subiu junto com ele. O árbitro entendeu que a bola tocou só no Gemerson. Para colaborar com a defesa do escanteio. Bola passou pelo oitor. Alexandre toca com o Joilson. Levantou na área. Lucas Silva de cabeça. E a bola saiu. Acabou acertando a trave lá. O Lucas Silva. Vamos ver se raspou mesmo no Vitor. Raspou no Vitor. E com isso é escanteio. Corta o Josué. O Atlético ainda tem uma alteração para fazer. E agora nas costas do Michael Swell. Chegou o Gede Wilson na área. Tocou para trás. A bola desvia e vai embora. Outra grande chance para a equipe do Tombense. Gede Wilson tocou para o Eric. Ele bate de primeira. Bola toca no Vitor. Antes de sair. Vamos ver. De novo. Bola toca na coxa esquerda do Vitor. Impressão que a bola sairia. Cobrança do Dodô. Vem por cima. Prato dominou. Bateu. Manda por cima do gol. Mas teve desvio. Foi a melhor oportunidade que o Prato teve no segundo tempo. Olha lá. A bola sobra para ele. Ele gira. Aí o Alexandre chega. E a bola toca no Heitor. O zagueiro antes de sair. Ele chutou forte. E o Heitor apareceu para desviar para escanteio. Cobrança do Dodô na área. Darlene vai lá e segura. Vai sarando dos seus problemas à medida que vai ganhando os jogos. No Paulista o Corinthians venceu por 3 a 2. Lá vai o Luan. Entrou na área. Pode marcar o terceiro. GOOOOOOOL! Menino maluquinho. Luan para o Atlético. Aos 47 minutos. Olha aí o maluquinho enlouquecendo o torcedor atleticano no Vale do Aço. O Atlético deixou a cereja do bolo para o final. Aos 47 o Atlético faz o terceiro. Gol do Luan. Batendo de canhota mandando para o gol. O Luan marcou o quinto gol dele no campeonato. Olha a zingada do Luan. Na finta ele tirou o marcador. Mandou para o gol. E foi só comemorar debaixo de chuva. 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 E foi só comemorar debaixo de chuva.